Música Oi gente, eu sou a Mara, eu sou a Tia, eu sou o Domo Grasmas, e o vídeo de hoje é testando o truque do Instagram Isso mesmo, faz tempo que a gente não faz tipo de vídeo aqui no canal, né Tia? Sim, os amores estavam pedindo muito, e sim, a gente já estava com muita saudade Yes, eu adoro testar as coisas É gente, e fora esse vídeo, tem mais 10 vídeos desse aqui no canal, é hora que você não assistiu É, então se você não assistiu, vamos deixar tudo aqui, pode fazer uma maratona de vídeo de truques Ah, e de outros temas também Claro, com certeza, né Então, Gera, vamos logo testar o truque do Instagram, se realmente funciona Que os amores mandaram pra gente Yes Então vamos para o primeiro truque Gente, nesse truque vamos fazer um cutie-crise usando a embalagem de cílios postiços E muita gente estava marcando eu e a Gera nesse vídeo pra testar esse truque Então bora lá Olha, vamos usar essa aqui, a embalagem de cílios Vamos cortar bem essa partinha aqui, gente Porque vamos usar essa parte aqui Então vamos cortar primeiro Uma ova depois Pronto, gente, olha, eu cortei aqui E primeiro vamos passar corretivo bem nessa parte aqui E aí a gente vai passar aqui Bem certinho É difícil, gente, porque é difícil segurar esse negocinho aqui, ó, pequenininho E esse vídeo tá super famoso pelo Instagram, né, gente Nossa, tá todo mundo testando e deu certo Vamos ver se comigo vai funcionar Olha, agora vocês chegam mais perto pra vocês enxergarem o meu olhinho Vai, gente, vou lá Eu já achei que tá difícil de segurar esse negócio aqui Vai, Mário, eu tô torcendo por você Você consegue Ih, gente, uma hora que eu vou pôr o dedo eu não me enxergo Pera, aqui Deixa eu medir primeiro No vidinho foi expectativa Agora veremos a realidade Hã? Ô, gente, por que não ficou igual do vídeo? Pô, eu tenho que passar uma camada generosa Deixa eu carimbar aqui de novo É sério Essas pessoas do Instagram, eles fazem alguma mágica Porque, gente, olha isso Vão dar mais uma chance Vou testar do outro lado Ó, se bem que, tipo, acho que dá pra passar brilhinho, né Tá, mas eu vou testar do outro lado, gente Será que eu posso segurar ele com uma pinça? Porque tá um pouco difícil de eu ficar segurando esse negócio aqui com a minha unha, sabe? Uma pinça, produção Ai, pinça Ah, arigatou gozaimasu Ó, gente, agora eu tô passando bem mais, viu? Uma camada bem generosa mesmo Antes que seca, antes que seca, vai Vai, gente, vou lá, hein Uhul, caramba, olha aqui Ficou da hora, hein? Ah, só não, só ficou um pouco torto ali que eu acho que eu dei uma tremidinha Mas, gente, aí aqui também faltou Deixa eu passar de novo Aí, acho que tem que passar bastante, olha aqui Não, pera, eu vou fazer do outro lado, gente, vai ficar certinho, ó Eu joguei meu corretinho Tá carimbando Ah, não, tem que passar o glitter Um glitter, por favor Gente, eu vou usar esse glitter maravilhoso da Coloss O brilhinho é Sombra Shine Mix Gente, olha isso aqui Vocês estão vendo? Ele é mara Ele é maravilhoso A gente usa ele em tudo A gente usa ele como iluminador A gente usa na pálpebra E também usamos no batom Gente, pera Olha, foca aqui no brilho Foca no brilho, gente Bora, bota a mãozinha aí Olha, olha aqui, meninas Ó, meninas Dá pra ver Agora deu, gente Ele é maravilhoso Olha, gente Tá, vai Mas não é público não Vai continuar o vídeo Não é não, gente É porque a gente gosta dele mesmo, entendeu? Ó, vou passar ele Será que eu tinha que espalhar o corretivo antes ou não? É, e fazer um... Gente, eu não sei porquê Eu nunca fiz cuti-crise eu Vou espalhar aqui primeiro o corretivo, gente Que eu acho que, né? Já sei o nome pra ele Cuti-Cruz Já que o nosso sobrenome é Cruz também, né? Quem também é Cruz Levanta um nos comentários Nossa, acho que tem muito, né, gente? Tá, ó Espalhei bem Vai, gente Eu vou colocar o brilho Oh, meu Deus Como eu amo esse brilhinho Ai, que lindo Mamãe Gente, olha isso Eu até me senti nas blogueiras fazendo vídeo de maquiagem Ó, ó, meninas Ó, vou colocar aqui do outro lado Só pra falar bonito Ai, meu Deus Esse brilho é muito lindo Olha isso Ai, meu Deus do céu Eu tô apaixonada, sério Esse brilho é muito, muito lindo Muito lindo, muito lindo Ó, você vai dando batidinhas assim Olha, meninas Ó, ó, meninas Vocês tem que dar batidinhas assim Com seus glitz, olha Tá vendo? Aí, ó Você vai depositando assim, olha Ó, eu acho que eu vou super aprovar esse truque Mas, né, a moça fez um delineado depois Ah, ela fez? Ah, então vou fazer também, né, gente E pronto, gente Então, esse truque está aprovado Agora vamos para o segundo truque Gente, nesse truque aqui vamos estourar pipoca Na latinha de refrigerante Eu amo pipoca Eu também, gente Quem também é uma pipoca Levanta a mão nos comentários Yes Olha, será que esse vai ser igual o da chapinha Ou vai ser igual o de ferro de passar roupa Ele vai nos surpreender Ou vai nos decepcionar Olha, eu acho que esse aqui vai dar certo Eu espero Então vamos precisar de duas latinhas Aí vamos ter que cortar esse daqui Que vai ser a basezinha aí embaixo Pequena Que a gente vai colocar a velhinha E ele em cima e vai estourar pipoca E vai cair assim, né? Então vai, vamos cortar A gente vai olhando aqui como corta certinho Olha, se você for criança Não faça essa parte Pede para o adulto fazer para você Não, na verdade Mesmo que você, tipo Seja adulto também Mesmo que o adulto for fazer para você Tipo, esse truque eu acho que não é legal Criança fazer depois Porque mesmo depois pode se cortar É perigoso isso Então olha Se você for criança Só assiste, tá bom? Não imita a gente Ai, que medo, mano Melhor você ter a pipoca da pavela mesmo Mas vai que um dia você está na floresta E você só tem pipoca e latinha E fogo Amor, sério Não façam isso em casa Olha isso Olha, eu acho que a parte de baixo aqui Já consegui, gente É para cortar, olha assim Mas é para colocar a vela, né? Ó, vamos pegar e colocar a vela aqui Ó, Gera, mas ela vai encostar na punta da lata Eu acho que essa aqui já deu errado Pera, vamos ver o que vai dar Não dá, Gera Olha aqui Ah, acho que deu Eu acho que sim Que da hora Ai, gente, acho que deu Vai, bora Vamos testar Ó, gente, vamos testar, hein? Já está aqui Ele aqui com a velinha aqui dentro Estão vendo? Estou vendo a velinha Vai dar certo, né, gente? Ó, então primeiro tem que acender o fogo É, né? Fogo, é Ó, então vou pegar aqui o fósforo Que o cachorrinho comeu a caixa Ó, gente, vou acender aqui a vela Vai Agora eu vou pôr aqui Com cuidado Já apagou Não Ah, apagou Olha aí Ah Segunda tentativa Vou ter que esperar queimar bem a velinha Aí É aqui, ó Eu tenho que abaixar Ah, você viu Ah, está aceso ainda Ó, você está queimando a punta da lata Mostra aí, por favor Nossa, está mesmo Ai, gente Será que você vai dar esse aqui, hein? Está queimando já Está aceso aí na vela, é isso E aí, gente Eu acho que tem que esperar Ah, apagou Terceira tentativa Ai, não, não, não Vai pra cima Ai, é É que na hora que vai tentar pôr Aí, tá bom aí Ele apaga Ah, gente Eu já estou reprovando Não, não apagou Não Está aceso Ah, está aceso, está aceso Está aceso Agora pode pôr a pipoca já Lembra as pernas quente também Aí, vamos pôr já Vamos pôr só um pouquinho assim pra ver Ai, eu estou com medo dele espirrar em mim Ó, mas de uma coisa está certa Isso aqui demora, viu Vamos na panela A gente já estoura tudo Escuta Eu acho que está queimando Está fazendo barulho Fez barulho Está fazendo barulho isso aqui Tia, você tem que pôr mais pipoca, então Ah, eu vou testar pôr mais pipoca, amor Porque não está indo Faz mais de cinco minutos Quem está aqui esperando Olha, já faz quantos minutos que a gente está esperando Eu acho que esse truque é falso, gente Eu já fiz story, já estou quase comendo já Porque está desmolando muito Eu também acho que está cheirando queimado Eu acho que está ficando fumaça, Amara Aonde? Você não está vendo meio desbranquiçado? Então estou morrendo Estou indo para o céu Eu estou morrendo Amor, vamos desistir Já passou quantos minutos, Amara? Uns 40 minutos mais ou menos Tipo, a vela já acabou E aqui, ó, não fica tão quente Eu vou até tirar para vocês verem a vela Ó, tipo, já acabou tudo Só está o foguinho Mas já derreteu a vela inteira Ou tinha que ser uma vela grande Porque eu acho que essa vela é tão pequena Que é o tamanho do foguinho Eu acho que esse fogo não é o suficiente Para esquentar tanta pipoca Para ela chegar ao ponto de estourar, sabe? Acho que a temperatura tem que ficar mais quente ainda Esse truque está reprovado Vamos para o próximo truque Então, gente, nesse truque aqui É para a gente mexer no celular usando luva, né? Sabe, né, Diário? Quando está frio Aí você pega e coloca a luva E a gente quer continuar mexendo no celular mesmo Quer continuar E aí o que acontece? Gente, não me pare na minha lua Que ela está mais velha que não sei o que Sério, eu já tenho o celular há uns 5 anos Tipo, ela está muito feia Mas vocês ignoram essa porta Então, olha, vamos fazendo o teste Vai, Mauro, tenta desbloquear seu celular Olha Não está indo Ai, eu não vou E aí, esse truque vai ser assim O que tem que fazer, Diário? A gente vai colocar um alumínio aqui, ó Na lua Você vai ter que tirar A gente vai ter que colocar aqui por dentro Ai, que difícil Então, vamos cortar aqui assim Assim vai furar a tela do celular Calma, querida Daí aqui está o dedo Então, vai, vamos enfiar aqui Algum buraquinho É bem onde vai o dedinho, né? Para começar, já está difícil de enfiar o alumínio dentro da lua É Vai, Mauro, ajuda aí Para eu conseguir enfiar aqui Estica aqui, aí você empurra com tudo Ainda, Diário Aí, acho que entrou Vai, vamos ver Aqui, aqui Vai, Mauro, bota a lua Pera, ele está em cima da minha Usa do outro lado, Mauro Usa do outro lado, Mauro Usa do outro lado Ai, gente, eu saí do outro Ela quer que eu peguei no celular Olha assim, do contrário É só usar do outro lado da mão que está tudo ok Ah, tá Aqui, gente, estou sentindo aqui a pontinha aqui da lua Ó, o alumínio está aqui Será que ele vai fazer a Mauro conseguir mexer no celular? Vou ver E é assim, a gente não sabe se o alumínio pode dar problema na tela E talvez, se você não tiver a película, pode riscar a tela também Então, cuidado, amor Estou lembrando Ó, é para você assistir Não precisa ficar editando, tá bom, gente? Vai, vamos teste, hein? Ó, vou ligar a tela Vai, Mauro Ai, meu pai está querendo ir, olha Está vendo que está se mexendo aqui, ó Vai, Mauro, tenta digitar alguma coisa aqui, vai É? Ó, aqui está não Ah, não vai não, Diário Gente, o alumínio está aqui, olha Ó, aqui, está vendo? Ó Aí, gente, não vai nada, olha Ai, vai você, Diário Não, sério Eu estou começando a achar que esses vídeos de YouTube e do Instagram é tudo falso Eles vão fazer montagem e depois ficam fazendo a gente acreditar nessas mentiras Até no YouTube, tem uma coisa que tem gente que ensina, você vai fazer Não, é mentira Por isso que é bom você fazer as coisas que os outros estão testando com você E você faz, se der certo Porque se você olha e faz assim Gente, é uma dica, faz tal coisa Você vai fazer? Não funciona Pera Aí, ó É mais fácil você fazer isso na sua louva Você faz isso, ó É, façam isso, amor Isso não Diário, gente, está com muito azar Porque, tipo Tá, sério Ah, esse truque está reprovado, né? Reprovadíssimo E aí, amor? Gostaram dos truques? Eu? É, claro Teve um que super funcionou e teve dois que não, né? Eu preciso perguntar qual foi o seu favorito? Não Está nos seus olhos É Nem pra vocês, né, amor? Nes amor? Nes amor? Nem pra vocês, né, amor? Porque acho que eu sei qual foi a verdade de vocês Mas eu fico muito triste com o da pipoca Porque eu estava com muita fome Está muito adiante É, eu jurava que o da pipoca ia dar certo Mas então, amor Se vocês gostaram desse vídeo Clique bastante no link Para ativar mais vídeos aqui E manda mais truques para a gente lá no Instagram Isso, né? E se você não for inscrito Claro, se inscreva aqui no canal Yeah Nós somos muito legais Sim E aproveita Então, Diário, agora vamos para a hora do beijinho Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Kalaí Irmãs.com E Mariana Um super beijo, gente Lembrando que se você também quer participar do beijinho da semana Coloca aí nos comentários Hashtag beijinho da semana Na hora de você colocar os seus comentários E o seu comentário? Não, os seus Porque eles podem comentar mais de uma vez que você quiser É, porque eles sorteiam três pessoas Pode comentar mais de uma vez que você quiser Pode comentar mais vezes, amor Isso, e não tem limite de comentário Você pode comentar quantos você quiser, gente Porque quanto mais você comentar Mais você tem chance de ser sorteada Então, até o próximo vídeo, gente Beijos Tchau O câmera estranhou o seu beijo Você mandou de frente É, valeu diferente 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 Porque é três anos, né É três anos, quase falo a mesma coisa, né